Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na última terça-feira, 4 de agosto, ocorreu na sede da AIAPT, no Balneário Rebelo, a 8ª Conferência Municipal de Assistência Social de Tapes, realizada pela Secretaria de Assistência Social do município. Segundo a assessoria de comunicação, foram realizados debates coletivos com a participação da população tapense, assegurando momentos para discussão e avaliação das ações governamentais e também para eleição de prioridades políticas que representam os usuários, trabalhadores e as entidades de assistência social. Como o evento era aberto ao público, a equipe da Lagoa foi até o local para fazer imagens do evento e informar a população tapense. Mas nossa equipe foi surpreendida por uma proibição por parte de uma funcionária do município. Ao chegar ao local, nossos cinegrafistas foram barrados, não permitindo que houvesse vídeos do evento. Após a insistência da nossa equipe, o cinegrafista foi liberado para fazer fotos com o aparelho celular. A Lagoa TV sempre primou por informar a população tapense com qualidade, mantendo o nosso web-espectador informado sobre o que acontece na cidade. A Lagoa TV repudia essa atitude que atenta contra a liberdade de imprensa no Estado Democrático de Direito e continuará cobrindo todo e qualquer evento que seja de interesse público na cidade, havendo ou não objeções de quem quer que seja. A pessoa que impediu o pleno exercício da liberdade de informar será representada junto ao município e às demais autoridades competentes. A Lagoa TV A Lagoa TV Legenda Adriana Zanotto